Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ode Gardo e eu vou falar para vocês hoje sobre ressonância magnética nuclear que é um método de elucidação estrutural de moléculas orgânicas. É um método espectroscópico e nós vamos falar todas as etapas envolvidas no processo de elucidação de uma molécula e de uma estrutura orgânica. Então, espero que vocês curtam e entendam todo o processo que nós vamos trabalhar aqui. Quando a gente fala sobre ressonância magnética nuclear, nós estamos falando sobre uma propriedade espectroscópica. Consequentemente, essa propriedade espectroscópica nós podemos desenvolver um método espectroscópico. Tudo isso é devido à possibilidade de termos uma radiação eletromagnética e essa radiação eletromagnética fica dentro de um espectro que nós chamamos de espectro eletromagnético. Então, moléculas que apresentam ligações covalentes, seja elas orgânicas ou inorgânicas, eles absorvem energias nesse espectro do eletromagnético. E dependendo da quantidade de energia que aquela molécula absorve, você tem algumas modificações estruturais naquela molécula. Então, quando a gente observa um espectro eletromagnético, nós estamos observando justamente uma ampla faixa de ondas e essas ondas estão em um comprimento de ondas de vários tamanhos. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês, nessa figura, o espectro eletromagnético da radiação eletromagnética. Vocês observam bem que ele vai desde raios cósmicos até ondas de radiofrequência. Esse espectro eletromagnético tem algumas informações que nós precisamos ficar cientes. Uma delas é o comprimento de onda. Você tem aqui o comprimento de onda desse espectro eletromagnético. E, paralelo a isso, você tem, nesse comprimento de onda, a frequência. Atrelado a esses dois, nós temos o que nós chamamos de energia. Você tem uma energia que está atrelado à frequência e ao comprimento de onda. Esse comprimento de onda é menor quando eu tenho frequências maiores e ele é maior quando eu tenho frequências menores. Então, essa onda é mais ou menos assim. Então, ele é pequeno, bem pequeno, e vai aumentando à medida que eu diminuo a frequência. Então, esse comprimento de onda, ele torna-se pequeno e aumenta. Isso está atrelado com a energia. Porque, como vocês podem observar aqui, o comprimento de onda, que nós chamamos de lambda, ele é inversamente proporcional à frequência. Então, você tem essa característica. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E aqui a gente consegue observar nesse gráfico que, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então, isso é uma característica. Uma outra característica que a gente tem que observar é que a energia é proporcional à frequência. Consequentemente, quanto maior a frequência, maior a energia. Se a energia é maior, maior é a frequência, logo o comprimento de onda vai ser menor. Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma para a gente entender todo o processo energético envolvido nos processos espectroscópicos. Então, maior a energia, maior a frequência, menor é o comprimento de onda. E dentro disso, você pode separar esse espectro eletromagnético de acordo com as influências que esse espectro atua dentro de uma molécula. Aqui nós vamos estudar basicamente com moléculas orgânicas. Como você pode observar, por exemplo, em raios gamas, raios x, são comprimentos de ondas bem pequitinhos, bem pequenos, 10 a menos 10, 10 a menos 9. Quando ele é comprimento de onda pequeno, ele tem uma alta frequência. E essa alta frequência está atrelada a uma alta energia. Então, você está incidindo, por exemplo, em uma molécula que é incidida de uma fonte eletromagnética próximo ao raio x, aquela molécula ocorre no efeito que nós chamamos de quebra de ligação. Então, a energia envolvida aqui é tão grande, é tão grande, que você tem a possibilidade de quebrar a ligação de uma estrutura molecular. Então, à medida que nós vamos vendo dentro do espectro eletromagnético, nós observamos uma região aqui, que é a região do ultravioleta. Aqui, essa região do ultravioleta, que vai de 10 a menos 8 a 10 a menos 7 metros. Aqui está em metros. E essa região é a região do UV. E dentro dessa região UV, você tem uma parte da região também que nós chamamos de região do visível. E essa região do visível são comprimentos de onda que o nosso olho consegue observar. Então, dentro disso, você tem energias. Você tem uma energia e essa energia interfere diretamente nas estruturas. E como que essa energia interfere nas estruturas? Então, por exemplo, eu falei sobre o raio-x, né? Então, o raio-x, hoje, quando você faz um exame de raio-x, você tem quebra de estruturas, de moléculas. E essa quebra de moléculas faz com que você tenha uma resposta eletromagnética naquele comprimento de onda e naquela frequência. Então, o raio-x é uma onda eletromagnética relativamente forte, energética. Quando a gente fala do ultravioleta, você está aí diminuindo a frequência, diminuindo a energia e, consequentemente, aumentando o comprimento de onda. Então, o que você tem nessa região do ultravioleta, como eu já mostrei para vocês, essa região aqui do ultravioleta. E dentro dessa região do ultravioleta, você tem o espectro visível. Então, por isso que alguns equipamentos, e você já deve ter visto isso, equipamentos de espectroscopia, que nós chamamos de espectrofotômetro, que pode ser no visível, que é essa região aqui, ou no ultravioleta, que envolve uma região que não é visível ao olho nu. Nesse contexto, você tem aqui o espectro visível e olho nu, que vai de 400 nanômetros até 750 nanômetros. Abaixo de 400 nanômetros, nós temos o espectro de ultravioleta. E acima do espectro visível, de 750 nanômetros, nós temos o espectro de ultravermelho. Nessa faixa do visível e do ultravioleta, você tem a energia incidindo na molécula, na qual você tem ali transições eletrônicas do elétron na última camada de valência. Então, você tem transição eletrônica da camada mais externa, do elétron na camada mais externa, para outras camadas mais energéticas. Então, funciona assim. Você tem ali um átomo, e esse átomo você tem os elétrons. Esse elétron está sendo representado aqui pelo elétron da última camada de valência. Você fornece energia dentro do espectro de eletro magnético, dentro daquela faixa do ultravioleta ou do ultravioleta vis, que é o visível. Esse elétron, que está na última camada, ao receber essa energia, ela vai para uma camada mais energética. E à medida que você tira aquela energia, ela retorna para a camada de origem, liberando aquela energia que foi absorvida. E essa energia absorvida, a gente consegue quantificar essa energia. E essa energia está atrelada ao movimento dos elétrons na última camada de valência. Por isso que é uma transição eletrônica, uma energia que causa na molécula uma transição eletrônica dentro da frequência e do comprimento de onda dentro dessa faixa do eletro magnético. E quando a gente caminha dentro do espectro eletro magnético, nós temos aqui o espectro de infravermelho. O espectro do infravermelho, você já tem aqui um aumento do comprimento de onda. Essas comprimentos de onda já ficam maiores. Então, por exemplo, aqui o comprimento de ondas menores, você está aumentando, e aqui já torna-se um comprimento de onda maior. Consequentemente, como a frequência é inversamente proporcional, comprimento de onda maior, frequência menor, energia menor. Então, dentro desse espectro do infravermelho, a quantidade de energia que é incidida ali, você tem uma modificação na sua estrutura, que nós chamamos de uma modificação vibracional, onde você tem a energia incidida naquele comprimento de onda e naquela frequência, mexendo com as ligações, fazendo com que elas vibram de formas diferentes quando elas estão na sua fase, no seu estado normal. Então, quando você insere a energia, no comprimento de onda do infravermelho, você mexe com essas vibrações. E esse infravermelho, nós podemos chamar de infravermelho próximo e infravermelho mais distante. Então, você tem o próximo e o distante. Então, à medida que você está aumentando o comprimento de onda, você está nessa faixa, mexendo com as ligações vibracionais. Então, à medida que nós vamos indo no aumento do comprimento de onda, nós entramos no comprimento de onda que é da radiofrequência. Então, você entra lá no comprimento de ondas de radiofrequência, UHF, VHF, já são comprimentos de ondas de tamanho de metro, até quilômetros. Então, se eu tenho um aumento aqui desse comprimento de onda, eu estou diminuindo a energia e, consequentemente, diminuindo a frequência. E isso, você também tem a interferência em um determinado ponto aqui desse comprimento de onda, relacionado ao efeito de ressonância magnética nuclear. E a ressonância magnética nuclear, ela tem um efeito diretamente no núcleo daquele átomo. E, dentro desse núcleo, nós temos uma propriedade que nós chamamos de spin. O que seria o spin? O spin é nada mais, nada menos que o movimento rotacional do núcleo. Lembrando, gente, que o núcleo tem uma carga positiva. Essa carga positiva faz com que esse núcleo que está em rotação, ele cria um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, se vocês observarem bem, ele é muito parecido com o campo eletromagnético da Terra. Você pode observar aqui, esse núcleo, ele tem uma forma de rotacionar. Essa rotação, ele cria um momento magnético. E esse momento magnético é que nós chamamos de spin. Mas ele pode estar rotacionando nessa direção ou pode estar rotacionando em direção oposta. É como se você tivesse aqui um campo eletromagnético sendo formado. E esse campo eletromagnético, ele gera um mini ímã, um pequeno ímã naquela estrutura, gerando esse campo eletromagnético. Então, é dentro dessa frequência da ressonância magnética nuclear, quando você tem aquele comprimento de onda e aquela frequência, você tem a influência dessa energia no núcleo e no spin dessas moléculas, desses átomos. E isso acontece para alguns átomos. Nem todos os átomos acontecem esse tipo de processo. Então, como eu falei anteriormente, esse tipo de propriedade que nós chamamos de spin, que é nada mais, nada menos que a rotação do núcleo atômico, isso acontece para alguns núcleos atômicos. Nem todos acontecem esse tipo de efeito. Então, basicamente, o núcleo atômico que tem a massa ímpar, massa atômica ímpar ou número atômico par ou ímpar, também, ele vai ter esse movimento angular. Então, aquele movimento que nós vimos no slide anterior, nós chamamos isso de um movimento angular de spin. Esse movimento angular vai ser importante para entendermos justamente o efeito de ressonância. que é o momento magnético, como eu expliquei anteriormente. Então, alguns núcleos bem comuns que você pode observar, o hidrogênio, o oxigênio. Não é o oxigênio que está mais abundante na natureza. É o outro isótopo do oxigênio. Mas se observe bem que, quando eu tenho esse núcleo atômico com massa atômica ímpar e número atômico par ou ímpar, eu vou ter a propriedade de spin. Quando eu tenho essa massa atômica par e o número atômico ímpar, também eu vou ter essa propriedade que nós chamamos de spin para aquele átomo. Já quando eu tenho massa atômica par e o número atômico par, nós não temos essa propriedade de spin naqueles núcleos. Então, observa bem que o carbono, que é o mais abundante na natureza, ele não tem uma propriedade de spin, assim como o oxigênio. Então, esses átomos, você não consegue determinar o efeito de ressonância, porque ele não tem o spin que causaria esse efeito de ressonância, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Porém, o hidrogênio, ele tem essa característica e tem o carbono, os isótopos de carbono, que tem em menor quantidade a presença desse spin. Então, para a química orgânica, para os orgânicos, o mais importante, o conhecimento, é justamente a presença do hidrogênio e do carbono, porque substâncias orgânicas, você tem grande quantidade de carbono e hidrogênio. Então, se eu tenho no hidrogênio a formação dessa propriedade física, que é o spin, consequentemente, eu posso ter o efeito de ressonância para esse núcleo. E, dentro disso, nós podemos quantificar, para cada núcleo, com o spin, você pode ter uma quantificação. E essa quantificação, nós chamamos de spin nuclear, que nós damos pelo nome de I, pela letra I. Então, a letra I é o que nós chamamos de spin nuclear, ele pode ser fracionado, pode ser inteiro ou pode dar zero. Então, existe uma formulinha para poder fazer essa definição, não vamos entrar em detalhes nessa fórmula, mas quando eu tenho esse I fracionado, por exemplo, o hidrogênio, nesse caso aqui, ele tem um spin nuclear igual a meio. Então, o isótopo de hidrogênio também aqui, ele tem um spin nuclear igual a 1. Quando ele é zero, eu não tenho esse efeito spin. Então, isso aqui é uma característica de quantificação desse spin nuclear. E, com isso, você determina quais são os átomos que têm essa propriedade spin. Mas, como eu já falei para vocês antes, o que nos interessa será o hidrogênio, nesse primeiro momento, e depois vamos falar um pouquinho sobre o carbono. Para a gente entender como é que funciona um processo de ressonância magnética nuclear, nós precisamos ter um campo magnético externo sendo aplicado naquele meio. Então, nós vimos que nós temos aqui um estado de energia em que os átomos ou os núcleos daquele átomo que tem a propriedade spin bem definido. Então, por exemplo, aqui nós vamos falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio, que nós vimos no slide anterior, ele tem aquelas propriedades que caracterizam a existência de um movimento rotacional do núcleo. Consequentemente, você tem a formação de um campo magnético daquele núcleo. Então, esse núcleo fica girando em torno do seu eixo, em torno aqui do seu eixo. Então, ele tem essa rotação em torno do seu eixo. E quando eu tenho um campo magnético aplicado, que nós chamamos de B₀, nesse conjunto de núcleo, você tem o direcionamento desse núcleo de acordo com o campo magnético aplicado. Então, você pode ter o direcionamento do núcleo que apresenta essa rotação no sentido do campo aplicado, que é o que nós chamamos aqui de B₀, e você pode ter esse núcleo direcionado ao contrário do campo aplicado. Por quê? Porque, no caso aqui do hidrogênio, você tem dois sentidos de spin. Um sentido de rotação horário e o outro sentido de rotação anti-horário. Então, o α é o que nós chamamos de rotação horário e o β, rotação anti-horário. Se vocês observarem bem, eu estou aqui aplicando o meu campo eletromagnético. Então, aqui eu tenho um campo eletromagnético, um campo externo. E aquele spin que estava rotacionando de forma aleatória, ele passa a rotacionar de acordo com esse campo eletromagnético. Só que alguns núcleos rotacionam no sentido horário e outros rotacionam no sentido anti-horário. Nós chamamos isso de rotação α e nós chamamos isso de rotação β. Quando eu tenho uma rotação α, ele está sendo rotacionado na mesma direção do campo externo aplicado, enquanto que o β está rotacionando ao contrário do campo aplicado. Consequentemente, nós podemos dizer que a energia do núcleo α é menor do que o núcleo β. Consequentemente, o β é maior. Por que a energia rotacional desse sistema é diferente? Porque o α já está direcionado na posição do campo magnético externo aplicado, enquanto que o β está na posição contrária. Consequentemente, você tem uma energia maior nesse tipo de rotação do núcleo. Existem núcleos que podem ter diferentes quantidades de spin e de sentido na sua movimentação. No caso do hidrogênio, ele só tem esses dois sentidos, o α e o β. É o que nos importa mais aqui. Quando ele faz isso, você tem um aumento de energia. Então, aqui você tem um aumento de energia. E é justamente o que mostra esse gráfico. Então, ele estava aqui no estado de energia, sem o campo eletromagnético, sem esse B₀ sendo aplicado, ele tinha um estado de energia. À medida que ele foi aplicado, você mudou o estado de energia. sendo que o α tem menor energia e o β maior energia, porque o β está na posição contrária, enquanto que o α está na posição na mesma direção do campo aplicado. Então, com isso, você gera aí uma diferença de energia. E essa diferença de energia está relacionada à frequência que está sendo aplicado ali. Ou seja, quanto maior a frequência, maior vai ser essa diferença de energia entre o núcleo de rotação α e o núcleo de rotação β. Lembrando, tá, gente, que esse núcleo, por ele fazer uma rotação, ele gera um momento magnético naquele núcleo, tá? E ele forma um campo eletromagnético. Além da rotação, ele é formado um campo eletromagnético devido à presença de carga na sua estrutura, tá? Como eu falei lá no slide anterior. Então, à medida que eu aumento a minha frequência, eu aumento esse ΔE. Então, esse aumento de frequência e esse aumento de ΔE faz com que eu tenha uma absorção dessa energia. Então, aqui, eu observo o seguinte nesse gráfico. Eu tenho um campo eletromagnético. À medida que eu aumento o meu campo, o valor do meu campo eletromagnético, eu estou aumentando a minha energia. E esse aumento de energia, ele pode ocasionar o efeito de ressonância. O que seria o efeito de ressonância? É quando eu tenho a mudança da minha rotação daquele núcleo do estado α para o estado β. Então, quando eu tenho uma determinada energia, essa energia que é absorvida, essa energia em uma determinada radiofrequência, ela é absorvida por esse núcleo que está tendo uma rotação α, ele aumenta e vai para o tipo de rotação β. Então, eu estou forçando o α a ir para β. Quando eu faço essa forçação do α e ir para β, através do aumento do campo eletromagnético e, consequentemente, da energia, eu tenho essa mudança. Quando eu tiro o campo eletromagnético, ou seja, eu tiro a energia, esse núcleo que estava na rotação β retorna para a rotação α. e, quando ele retorna para a rotação α, ele vai liberar energia. E essa energia é quantificada e esse processo de rotação do α para β e do β retornando para o α é o que nós chamamos de efeito de ressonância. E por que esse fenômeno de ressonância magnética nuclear acontece? Como é esse mecanismo de absorção? Então, o mecanismo de absorção é o mecanismo de ressonância. Então, você tem aqui esse fenômeno de ressonância, como eu falei, ele ocorre pela mudança do alinhamento do núcleo ao campo eletromagnético aplicado, induzindo ele a absorver energia, passando por um estado mais energético, mudando a sua orientação rotacional e, quando eu tiro o campo, eu tenho um retorno para essa posição mais estável, a posição menos energética, liberando energia. Então, esse processo de mudança de rotação, de alinhamento da rotação, é o que nós chamamos do fenômeno de ressonância magnética nuclear. Quando a gente observa o núcleo rotacionando, aqui você está observando o núcleo rotacionando. Esse núcleo rotacionando, ele nós chamamos de um movimento angular. Esse movimento angular, nós damos o nome de frequência angular. Então, quando o campo magnético é aplicado, nesse caso aqui, você tem uma aplicação do campo magnético. que eu vou colocar aqui do lado, que é o B₀. Você tem um campo magnético externo, B₀. Esse campo eletromagnético, ele está sendo aplicado, e aqui você tem uma rotação angular, que nós chamamos de frequência angular daquele núcleo. Então, a frequência com que um próton, nesse caso, o núcleo do hidrogênio muda a direção, ele é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético aplicado. Quanto mais intenso for o campo magnético, maior será a velocidade desse movimento. O nome desse movimento, nós chamamos de precessão. Então, esse movimento angular, nós chamamos de um movimento de precessão. Então, como eu falei, quanto maior for o campo magnético externo, maior é essa rotação angular, e, consequentemente, maior é a precessão, maior é a velocidade. Então, maior é que você vê esse núcleo girando muito mais rápido, muito mais rápido. Então, quando a gente aplica, por exemplo, um campo eletromagnético de 1.41 Tesla, a frequência gerada aqui é de aproximadamente 60 Hz. Então, existe essa frequência de 60 Hz quando tem um campo eletromagnético aplicado em um determinado valor. Como o núcleo tem uma carga, a precessão gera um campo elétrico oscilatório de mesma frequência. Então, se as ondas de radiofrequência dessa frequência forem fornecidas ao próton que está precessando, pode haver absorção dessa energia. Então, quando eu falo essas ondas de radiofrequência, é aquela onda de radiofrequência dentro do processo onde ocorre a ressonância. Isso quer dizer o quê? Que quando a frequência do componente do campo elétrico oscilatório da radiação que está entrando equivale à frequência do campo eletromagnético gerado pelo núcleo que está rotacionando, ou seja, está precessando, os dois campos podem se acoplar e será possível transferir energia de uma radiação para o núcleo, causando assim a mudança de spin. E com isso você tem a ressonância. Nesse caso aqui, o núcleo, você está tendo a rotação dele, aumento o campo eletromagnético em um determinado valor em que a frequência do campo externo for semelhante, for igual ao campo interno feito pelo movimento angular, eu tenho a mudança da rotação do direcionamento do meu spin. ele estava na posição alfa e passa para a posição beta e isso você tem um efeito de ressonância. é o que nós chamamos de ressonância causada por uma onda eletromagnética dentro da frequência de radiofrequência. Quando eu tiro esse campo eletromagnético, ele volta para a posição alfa e ao retornar para essa posição alfa, eu tenho a liberação dessa energia que ela é quantificada. E o mais importante disso tudo é que cada núcleo que tem esse tipo de rotação, esse tipo de spin, ele tem um valor de precessão bem característico. e quando isso é aplicado junto com o campo externo, que é o B0, eu posso ter essa medição de energia específica para aquele núcleo. quando eu tenho um campo eletromagnético em 1,41 teslas, eu tenho aquela precessão, aquele movimento angular do hidrogênio fornecendo uma frequência de um valor de 60 MHz, enquanto que no carbono ele é de 15,1. Então, à medida que eu vou aumentando, o valor do campo eletromagnético, eu estou aumentando a frequência, consequentemente aumentando a energia, ou seja, aumentando aquele movimento angular do núcleo, uma rotação mais rápida do spin. Então, são valores diferentes. Para o hidrogênio, eu tenho ele a 200 MHz e por carbono 50 MHz. E à medida que eu vou aumentando, eu vou trocando, modificando essa frequência. Entendendo como funciona todo o processo de influência da radiofrequência no comprimento de onda em que ocorre o efeito de ressonância dentro desses núcleos que sofrem o processo de spin ou formação de um campo eletromagnético no seu núcleo, eu vou terminar essa primeira parte da nossa aula mostrando o que nós chamamos de espectrômetro de ressonância magnética nuclear e como que ela é dividida. Um equipamento, um espectrômetro de ressonância magnética nuclear ou um RMN, ele é formado basicamente por uma parte em que você tem ali a formação do campo magnético, um magneto supercondutor, então é nessa região em que você tem a formação daqueles campos eletromagnéticos, um campo externo. Tem uma região onde você coloca ou adiciona sua amostra, então você tem um tubo onde é adicionada essa amostra, todo esse sistema aqui é um sistema refrigerado, precisa de nitrogênio líquido para manter todo ele refrigerado. Existe o detector e o amplificador dos sinais fornecidos pelo processo de ressonância, isso tudo é feito por um gerador de radiofrequência, então eu não falei para vocês que precisa de um gerador de um comprimento de onda específico para gerar o efeito de ressonância, você tem esse gerador de radiofrequência, então aquela energia liberada pelo efeito de ressonância ele é detectado, amplificado e transformado em um espectro de ressonância magnética nuclear, que nesse espectro de ressonância magnética nuclear, você consegue chegar à elucidação estrutural daquele produto que está sendo analisado. E aqui eu mostro para vocês algumas fotos de um equipamento de ressonância magnética nuclear, aqui você tem a presença da região onde gera o magneto, aqui você tem a adição da amostra, tem as regiões onde você tem a formação da radiofrequência e você tem um computador que vai pegar todas essas informações e colocar no espectro de ressonância magnética nuclear. E com isso, na parte 2 da nossa aula, eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns conceitos relacionados ao efeito desse campo eletromagnético e como que esse núcleo, mais especificamente o núcleo do hidrogênio, a gente vai falar somente do núcleo do hidrogênio, ele sofre a ação desse campo magnético e como que a gente consegue diferenciar os diferentes tipos de hidrogênios presentes em uma molécula orgânica. Então, nós vamos entrar com alguns conceitos e dentro desses conceitos nós vamos ter algumas atividades relacionadas à identificação e à caracterização desses hidrogênios dentro de uma estrutura orgânica. Tá bom? Espero vocês na parte 2 e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.